Esse é o DJ Edu, olhou pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar